Música Fala galerinha, tranquilidade? Vamos continuar? É o último exercício aí, né? Fizemos a aula em três partes. Primeira parte, a gente trabalhou um pouquinho com a parte conceitual. Depois agora a gente vem exemplificando. Lembrando que na próxima aula a gente vai ver um método específico. Porque a gente já vai começar a ver a partir desse exemplo, que dependendo do tamanho e da proporção que o sistema possa ganhar, fica cada vez mais difícil resolver por método de adição, ou por técnicas de, vamos dizer assim, algebrização das suas linhas e colunas. Então a gente vai continuar resolvendo, vamos resolver para quatro equações, temos quatro equações e quatro incógnitas. Então possivelmente a gente consiga resolver esse sistema. Lembrando que essa metodologia, ela é um pouco particularizada por cada aluno, né? Cada aluno vai ter uma visão de como pode resolver a sua estratégia. E aí, respeitando as regras matemáticas, ou seja, multiplicou um lado, tem que multiplicar o outro, né? Fazendo toda aquela situação de respeito às regras, você pode ter solução por diversas vias, tá? A gente vai tentar aqui uma solução, né? Olhando para esse sistema. O primeiro está completo, tem quatro linhas, né? Tem quatro variáveis, desculpa. O segundo tem duas variáveis, já está bom, né? Seria bem razoável começar tentando algo por ele. E o terceiro e o quarto tem três. Se eu tentar, por exemplo, reduzir o terceiro e o quarto para duas, aí eu já consigo matar com a segunda linha. Então vou tentar adotar essa estratégia, ó. Pegar esses dois aqui e trabalhar esses dois, tá? Exemplo, né? Vamos tentar assumir com esse Y. Se eu sumo com esse Y, aqui vai ficar o Z e o K. ZK eu consigo dar continuidade, tá? Então, para assumir com esse Y, eu vou multiplicar, por exemplo, a de cima por menos 3. Ver se não é uma estratégia boa. Aqui vai aparecer menos 9 e vai cortar, certo? Então, trabalhando com essa parte, eu fico com menos 9Y, né? Aí tem que multiplicar todo mundo. É o que a gente acabou de falar. Menos 6Z e menos 9K. E não esquecer que o lado esquerdo também faz parte, né? O lado direito também faz parte da brincadeira. Então, eu tenho que multiplicar aqui também. Então, menos 3 vezes 6 é 18, né? E aqui, 9Y mais 7Z mais 4K igual a 8. Não mexi com essa equação de baixo, né? Só mexi com a de cima, beleza? Até aí? Aí, ó, consigo efetuar uma soma das duas equações. E aí, somando as duas, ó. Perdeu 9, ganhou 9 e zerou, né? Tem 7, perde 6, vai ficar com 1. Com 1Z. Perdeu 9 e ganhou 4, né? Então, fica devendo 5. E aqui vai ficar menos 10. Menos 10. Então, ó, eu tenho uma nova equação. Só que agora com duas variáveis. Isso ajuda a gente pra caramba, né? Porque a gente tem duas aqui também. Então, eu posso ir em busca da minha primeira resposta, né? Já que Z mais 5K é igual a 1. E Z menos 5K é igual a menos 10. E ainda caiu de boa, né? Caiu de boa porque os Ks já estão cortando. Eu poderia ter que fazer algum tipo de manobra com relação ao K. Mas, nesse exemplo, nem precisa, né? Basta somar, ó. Quem perde 5 e ganha 5 vai embora. Então, vai ficar 2Z, não é isso? E aqui vai ficar menos 9. Vê se todo mundo concorda. Vê se todo mundo concorda. Menos 9. Show de bola? Tranquilo? Então, o Z, eu já sei que o Z vale. E aí eu posso ou deixar em fração ou deixar em número com vírgula. Qual é o problema de talvez deixar, de fazer a conta de dividir? Você tem que reparar se essa conta não vai dar uma dízima. E se você trabalhar com respostas que são dízimas, você vai começar a criar erros na resposta. Ou seja, se a resposta fosse 3,33333. Na hora de substituir o Z em outro local, você já está produzindo erro. Aí a próxima letra você vai achar com erro. Ou seja, vai achar tudo com erro. Então, se você reparar que dá uma dízima, você trabalha com a fração. 9 sobre 2. Não tem problema nenhum. Se for um número bonito, a divisão, você até pode trabalhar com o número decimal. Não tem problema. Nesse caso aqui, 9 sobre 2 dá 4,5. Então, até dá para trabalhar com menos 4,5. Não tem problema. Ou 9 sobre 2. Eu sei que vocês gostam de fugir das frações. Mas tem horas que não tem jeito. Beleza? Sabendo disso, dá para a gente agora achar, por exemplo, a letra K. Se você pegar a primeira equação, você vai ficar aqui menos 4,5, que é o tal do Z, que você já achou. Estou substituindo aqui nessa. Essa aqui está vindo para cá. Mais 5K é igual a 1. Passa para lá. Então, a gente vai ficar com o quê? O 5K vai ser igual a 4,5 positivo mais 1. Vai ser igual a 5,5. Então, K é igual a 1,1. Já achei mais uma das variáveis aí do meu sisteminha. Reparar, Rafael, mas a minha estratégia era outra, né? Eu queria fazer uma substituição. Beleza. Beleza. Se você respeitar as áreas matemáticas, pode ser que eu dê menos voltas que você. Ou, ao contrário, você pode dar menos passos que eu em chegar na resposta. Essa ideia de solução que eu tive aqui foi a ideia de momento, né? Olhei e vi que poderia ser uma possível ideia, tá? Repara o seguinte. Você já tem o Z e você já tem o K. Então, você já tem o K, você já tem o Z. Dá para achar o Y, né? Então, por exemplo, 3Y mais 2 vezes o Z, que é menos 4,5, é isso? Mais 3 vezes 1,1, isso está dando 6. Poderia usar essa aqui, essa aqui. Você pode usar qualquer equação, tá, pessoal? Ela, depois de transformada, ela não foi transformada a partir de regras matemáticas? Então, ela é válida também. Só que olha o tamanhozinho dessa e olha o tamanhozinho dessa, né? Você multiplicou, então ela cresceu. Então, provavelmente, você vai ter que fazer mais conta. O melhor, né? O mais indicado é pegar as menorezinhas. Então, vai ficar 3Y aqui menos 9, não é isso? 4,5 vezes 2 mais 3,3 igual a 6. Passa, rapaziada, para o outro lado. Vai ficar 9 mais 6, né? Então, vai dar 15. E aí, menos 3,3, né? Então, o Y vai ser, né? Aqui vai dar 12,7. Não, 11,7. 11,7, 12, 13, 14, 15. Vê se é isso, né? Esse 3 décimos completa o 12. E os outros 3 para completar o 15. E aí, o que está multiplicando vai passar aí dividindo, né? Então, a gente vai ter que ver aí quanto é que dá essa continha de forma rápida aqui, para a gente não perder muito tempo. Então, o Y é 3,9. Então, o Y é 3,9. Show? Para achar o X, para achar a última variável, só dá para usar a primeira, né? Porque só nela apareceu o X. Isso até fez com que esse sistema ficasse mais fácil de resolver. Se ele fosse totalmente completo, ou seja, XYZK em todas as linhas, aí a gente teria que ter mais passos, mais estratégias para resolver, né? Teria que fazer mais contas, tá? Você vai ver que com a técnica que a gente vai ensinar na próxima aula, vai dar trabalho se aumentar, mas você vai ter uma fórmula pronta que vai resolver o teu problema. Você não precisa ficar pensando, ah, eu vou diminuir, eu vou somar, eu vou fazer não sei o que. É sem pensar, é pegar a fórmula e aplicar, tá? Então, para fechar, então, 3X mais 5 vezes o 3,9, que eu acabei de achar, mais 2 vezes o menos 4,5, mais 4 vezes o 1,1, tem que dar 7. E aí, mais organização, né? Mais continha. 3,9 aí vezes 5, né? Então, 3,9 vezes 5, 19,5, menos, mais com menos, né? Então, menos o 9, que é 2 vezes 4,5, mais 4,4 igual a 7. 3X é, né? Aqui, ó, tá dando o quê? 10,5, né? 10,5 mais 4,4, né? Então, 10,5 mais 4,4, opa, 4,4, 14,9. Vai ficar 7 menos 14,9, né? Então, 3X é igual a... Aqui vai dar 7,9, né? Negativo. 7,9 negativo, não é isso? Eu não errei quantinhas. E aí, 7,9 dividido para 3, né? E aí, isso aí vai dar um número quebrado, né? Essa continha aqui, ela vai dar quebrado. Então, eu vou deixar indicado. O X é menos 7,9 dividido para 3. Tá dando 2,6,3,3,3,3,3. Por sorte, foi o último valor que a gente tá achando, né? Então, de certa forma, aí, tá resolvendo, né? O nosso problema. Beleza? Então, o X deu quebrado. Não coloca esse cara sendo decimal, porque se você precisasse substituir ele, exemplo, aqui, para achar um outro valor, ia dar vários erros, né? Ia gerar um erro atrás do outro. Nossa intenção é realmente diminuir o erro. Demos sorte de, apenas o último, né? Estar dando o quebrado. Então, sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Próxima aula, a gente vai trabalhar com um métodozinho para resolução do sistema, mas, tipo, fórmula de bolo, tá? Grande abraço. Qualquer dúvida, deixe no comentário lá, né? Do Google Classroom, aqui onde a gente tá com esse videozinho. E eu preciso da sua avaliação. Pô, Rafael, tá sendo produtivo? Dessa forma, tá dando para levar e tal? Porque a gente precisa passar esse feedback para frente. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Tamo junto.